E a treta agora na casa de Kay e Larissa Larissa tá reclamando Kay tá jogando piadinha E a Kay fala, você vai me ouvir? Você vai me ouvir? Então me escuta Porque como você falou lá no vídeo Larissa, você nunca tentou Chegar em mim, aí a Larissa falou Não, já tentei sim, já sentei do seu lado Você pegou suas maquiagens e saiu Aí ela, não, mas você nunca abriu a boca pra falar comigo E as meninas tão discutindo E já já tem mais Que isso, bora? Nem no quebra Olha O que é isso? Não vai me ouvir do cabelo Gostou? Nada Aí, não tem no cabelo, não